A polícia, os dois, um parou e o outro correu, ele tem 21 anos de idade. Gente, tem mais polícia ali do que gente na Crenorte, né? Aliás, tem mais polícia do que gente mesmo, né? Que loucura, o cara vai lá. Isso é um fato, tem mais polícia do que gente. Eu gostei do estande deles, ficou bonito também. Ficou legal. Rapaz, bateu a cabeça na quina ali daquela bairro, um corte profundo. Olha só o que aconteceu na cidade de Sinop, no bairro Vila Mariana. Uma criança de 11 anos de idade, José Carlos Araújo, Kiko Maravilha e também ouvintes da 93. 11 anos de idade. A mãe estava sempre observando a filha muito triste nos últimos dias. Bastante triste, bastante chateada. A mãe foi conversar com a filha, a filha não se abria. Não falava nada pra mãe, sempre cabisbaixo. Só que uma pastora de uma igreja, ao conversar com uma criança de 11 anos de idade, moradora da Vila Mariana, ela contou para a pastora o que estava acontecendo. Eu já até imagino o que ser. O padrasto de 28 anos de idade, que convive com a mãe há vários anos, estava mexendo com a criança. Quando ela ficava na cama deitada, o padrasto ia lá e começava a mexer nas partes íntimas da criança. No seio e em outros locais. E ela foi se incomodando com aquilo, mas não conseguiu falar pra mãe. Aí ontem não teve jeito, ela acabou falando para a pastora. A pastora procurou a mãe, só que o padrasto ficou sabendo que a menina iria denunciar e fugiu da residência, fugiu da casa. A partir de agora a polícia civil irá procurá-lo mesmo e colocar atrás das grades. Ontem, eu li uma matéria, Zé e Lobo, e caros ouvintes. A gente está falando, e se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado. Todo dia a gente está trazendo um caso desse. Ou é Sinop, ou é Alta Floresta, ou é Sorriso, ou é Lucas, ou é Mutum, ou é na região. E essa matéria que eu li, eu achei muito interessante, ela estava estampada no jornal Folha de São Paulo. 78% de todos os abusos sexuais que existem para menores, para crianças, está dentro da casa. Exatamente. Ou é padrasto, ou é pai, ou é alguém da família ligado à criança. E isso está chamando a atenção da OMS, da Organização Mundial de Saúde, está chamando a atenção das autoridades. 78% dos casos, Zé, isso quer dizer, está dentro do seio da família, dentro do seio familiar. Isso é trágico, isso é trágico. Sabe por que isso é trágico, Zé? Porque, e caros ouvintes, a gente começa a perder uma coisa que é o pilar de sustentação de uma comunidade. A família, a família, o lar, a segurança do lar que todo mundo tem, está sendo perdido por causa dessa situação. E isso está chamando bastante a atenção das autoridades, chamando bastante a atenção da Organização Mundial de Saúde. E se eu não estou enganado, Lobo, Zé, me corrija. Todos os dias, nós fizemos jornal até agora, desde quando começou, tem um caso desse sentido aqui, cara. Foi feita uma outra pesquisa também, no estado de Mato Grosso, acompanhando essa pesquisa que você está falando aí, Kiko. E 90% das vítimas de estupro são crianças de até 12 anos de idade, que caracteriza o estupro de vulnerável. É um absurdo isso, gente. É um absurdo que nós estamos vivendo, sabe? É corrupção em cima de corrupção. E agora, o principal esteio da sociedade está sendo maculado, que é a família, né? Alguma coisa precisa ser feita nesse sentido, né? Porque está demais. E a violência sexual por si só, ela já é abominável. Exatamente. E contra a criança, que é indefesa, é pior ainda, né? É porque é um Brasil que as penas são brandas, né? Se tivesse pena de morte, o estuprador, ele vai morrer, tu ia ver esse nego que estupra a criança. É a mesma coisa, vai para a Indonésia levar drogas. No Brasil, o que estuprou, morreu, opa, para isso. Estuprar, mata. É pena de morte, não vai. Uma lei branda. Vai lá, fica dois anos preso, sai, vai fazer de novo. A maioria dos estupradores, quando eles estupram uma criança, eles ficam presos. Quando sai, eles praticam o mesmo ato. É a mesma coisa do traficante. É a mesma coisa do traficante, né? Entendeu? Lamentavelmente. Para me fechar a minha participação aqui, um adolescente de 16 anos de idade. Estava com a sua cartelinha lá na Espanop, tranquilamente, para entrar. Quando foi entrar na portaria, passou disso. Agora é uma revista. Revistou. Foi no bolso dele, cara. Tinha uma quantia considerável de uma substância esverdeada, análogo, aparentando ser maconha. Foi dado voz de prisão. Foi dado voz de prisão. Não prisão, né? De detenção. É, porque ele é menor e foi apreendido, né? Foi dado voz de apreensão, ou mesmo colocou na viatura da polícia e trouxe até a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Digo pra você, foi ouvido e o menor infrator foi liberado. 16 anos de idade. O que é que esse morfético quer com droga dentro do parque de exposição? Por que é que não vai divertir, né, velho? Vai lá com um pacote de droga pra poder usar e ficar loucão lá dentro, entendeu? No moral da história, não assistiu a festa, foi conduzido à Delegacia Municipal porque foi apreendido e ainda perdeu um tempo danado. Mas a polícia fez a parte dela. Pelo menos aquelas trouxinhas de maconha não foram, não serão consumidas. Menos mal, né? É um a menos pra ser consumida. É o que tínhamos aí do setor policial. Antes de você fechar, nós tivemos um homicídio que aconteceu na quinta. É, de quinta pra sexta, né? É, de quinta pra sexta, né? É, eu acompanhei esse caso e fui até o local ali na comunidade Betel. Sim, na central ali. Jovem, acabou de completar agora 18 anos de idade. Ele estaria sentado em frente a uma residência com um outro colega quando dois suspeitos se aproximaram de bicicleta, um deles armado com um revólver. Desceu dessa bicicleta, se aproximou e começou a efetuar diversos disparos. Eles ainda tentaram correr. Um deles escapou, já o outro não teve a mesma sorte. Que coisa, hein? Foi baleado na cabeça com dois tiros e morreu dentro da residência. Ele era morador aqui do Jardim Imperial, no entanto, estava lá na comunidade Betel, cerca de oito quilômetros do centro. Lamentavelmente, a gente conhece o garoto e ele já tem diversas passagens pela polícia. Agora estava tentando se recuperar, viu, Kiko? Inclusive, tinha acabado de tirar a carteira de trabalho dele, estava passando por tratamento. Então, assim, a família achava, né? Ou considerava que ele poderia ganhar um rumo a partir de agora ao completar 18 anos. Mas, às vezes, ficou alguma conta pendente pra trás, né? Exatamente, algum acerto de contas, né? Mas, segundo informações que a gente levantou também, parece que o outro rapaz estava com ele e mais ou menos sabe quem que foi, né? Sabe, já tem as características, já tem as características dos dois, a polícia já está trabalhando. Deve iniciar a partir de hoje à tarde? Ou se não for ponto facultativo também na polícia civil, né? Deve ser só lá pra segunda-feira, porque o negócio ficou difícil com essa reorganização do governo do estado aí, de colocar a polícia pra trabalhar a partir de uma hora da tarde. Polícia não pode. Complicado aqui no estado de Mato Grosso, viu? Gente, a polícia não pode ter horário pra trabalhar a partir de uma hora da tarde, né? Com todo respeito, e é um respeito aos servidores... Exatamente, a gente respeita, mas, infelizmente, não dá. A polícia não é um servidor público comum, ela é um servidor público da segurança, como... Essencial. Essencial. Essencial, como se fosse a saúde. É, exatamente. A gente precisa. Tirou da minha boca. Imaginou se os médicos trabalham em uma hora da tarde? Se você ficar doente sete horas da manhã, você tem que esperar até uma da tarde, senão você vai morrer, meu filho. Né? Então não dá. A polícia não dá pra começar a trabalhar uma hora da tarde, né? Ah, mas eu não tenho contingente do meu irmão? Isso não é problema nosso. VGB, o plantão da delegacia, eles iniciam às oito da manhã, e eles confeccionam os boletins de ocorrência. Plantãozinho normal. É, quando o Zé se refere, o Zé Carlos se refere, é a equipe da DERF, né? De todas. A DERF é a delegacia especializada de roubos de furos, a entorpecentes. Na verdade, é o seguinte, o que o Lobão tá querendo dizer aí? O plantão normal pra você... Ah, ele funciona. Eu fui roubado na rua, eu vou até a delegacia. Você vai registrar normal ali. Só que os trabalhos investigativos, né? Começa após a um. Começa a partir de uma hora da tarde. E aí termina dezoito. O que seria o essencial pra sociedade? Investigação. Dezoito, dezessete, as portas estão fechadas. Dezoito já fecham. Mas é uma ordem do governo do estado de Mato Grosso. Você vê, ele investe em viaturas, investe em armamento, investe... Só que aí faltam delegacias e faltam policiais. Diminui a carga horária de trabalho. É duro, é complicado. E esse garoto aí, que completou dezoito anos, que o José Carlos acabou de furosar, ele levou dois tiros, né? Um na face e um na cabeça. Exatamente, foram dois tiros. E você vê que deram um tiro e pegou no portão, entendeu? Foram vários tiros na parede lá. Eu estive no local. Então, assim, acertou o portão, assim... E tinha uma senhora na casa ainda. Poderia muito bem ter sido o alvo também. Exatamente. O alvo era ele, né? Esse garoto. Eles foram lá e executaram o garoto. Lamentavelmente. O que me interesse é que os delinquentes saem de bicicleta. Montam numa bike, a corrente cai, eles colocam a corrente e vão embora. Lamentavelmente. Obrigado, Leomão. Um grande abraço. Sete horas ezenove minutos. Agora a gente vai dar um giro na nossa região. Correspondentes 93. Em conexão com o Nortão. Sete horas ezenove minutos. Nós vamos a Alta Floresta com Elisa Gunde, porque lá um menor, um adolescente, olha como é grave essa situação. Ele foi apreendido recentemente agora, há cerca de quarenta e oito horas. Ele veio de Rondônia já com vários delitos. Furtos, roubos, tráfico de drogas. Veio para a Alta Floresta, tentativa de latrocínio, roubo, furto, porte ilegal de arma, tudo isso. Ela tem as informações. Policiais do Garra fizeram a apreensão de um adolescente no Distrito Industrial, em Alta Floresta. Com o menor, foi apreendida uma arma de fogo municiada e duas porções de produto entorpecente. Com a apreensão do menor, vários crimes estão sendo elucidados. Entre eles, um roubo em um estabelecimento comercial na noite do último sábado, no bairro Jardim Renascer, quando uma mulher de 20 anos foi atingida na perna por um dos dois disparos efetuados pelo menor durante o roubo. Na ocasião, R$ 80,00 foi levado. Conforme informou o chefe de investigação da Polícia Judiciária Civil, Ilvio Balsan, o menor tem 16 anos, vindo do estado de Rondônia, onde possui algumas passagens pelos atos infracionais de furto, roubo, homicídio, porte de arma e também tráfico no estado de Mato Grosso. O menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, junto com um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e duas porções de produto entorpecente análogas à maconha e cocaína. O flagrante foi lavrado pelo delegado Dr. Carlos Francisco, que deverá dar sequência nas investigações. De Alta Floresta, Elisa Gunde para o Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Sete horas, vinte minutos. E a polêmica parece que não tem fim. A tal da RGA parece que nasceu para ser polêmica. E a polêmica da RGA continua em Mato Grosso. E esta semana foi a vez do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, do PSB, defender os servidores do Estado. Tivemos uma conversa amistosa, mostrando a situação do Estado para os representantes do fórum. O governo está abrindo as portas para as conversas, para mostrar todos os dados, mostrar a situação do Estado, para que haja uma discussão responsável com os servidores. Eu estou disposto a intermediar isso, mas desde que não haja radicalização de nenhum dos dados. Então nós estamos construindo isso, já houve avanço, eu acredito que vai ser bom para os servidores, bom para o Estado, bom para a população. Jornal da 93 Sete horas, vinte e dois minutos agora, sete e vinte e dois. Nós vamos para as cotações agrícolas aqui no nosso Jornal da 93. Agora, cotações agrícolas. Começando pela soja, a soja na cidade de Piranga do Norte está sendo cotada a cinquenta e três reais e dez centavos a saca. Em Lucas do Rio Verde, cinquenta e quatro reais e vinte centavos. Na cidade de Nova Mutum, cinquenta e quatro reais e quarenta centavos. Em Sinop, cinquenta e três reais a saca de sessenta quilos. Já o milho está sendo cotado na cidade de Sinop a treze reais e quinze centavos a saca. Na cidade de Sorriso, a treze reais e sessenta e cinco centavos. Na cidade de Lucas do Rio Verde, a catorze reais e trinta e cinco centavos a saca. O boi gordo à vista, na cidade de Colíder, está sendo cotado a cento e dezesse reais e cinquenta e nove centavos a rouba. Na cidade de Feliz Natal, a cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos. Na cidade de Guarantã do Norte, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos. E aqui em Sinop, a cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos. A vaca gorda à vista, está sendo cotado na cidade de Sorriso a cento e onze reais e noventa e oito centavos a rouba. Na cidade de Juara, a cento e treze reais e vinte e quatro centavos. Em União do Sul, cento e doze reais e dois centavos. E aqui em Sinop, a cento e doze reais e sessenta e três centavos. As informações é do Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, INEA. Sete horas e vinte e três minutos. Como é bom tomar uma água, água boa, para matar a sede e ainda com excelente pH e baixo sódio. Melhor ainda, a água boa distribuidora trouxe para Sinop região a água mineral Buriti Soberana, com toda a qualidade de uma excelente água mineral e a cada dia mais presente na mesa da sua família. Água boa distribuidora, atacado e varejo. Na Rua das Seringueiras, esquina com colonizador Enio Pepino, lateral ao Gigante do Norte. Telefone trinta e cinco quinze zero zero trinta ou nove 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 oito cinco meia sete meia sete. Aliança Construções e Serviços. Há vinte anos na construção civil. Casas, prédios comerciais, pequenas e grandes obras. Agora com fabricação e montagem de barracões pré-moldados e estruturas metálicas, grades e portões. Atendendo toda a região, inclusive fazendas. Amigo fazendeiro, não deixe seu equipamento e maquinário no tempo. Visite Aliança, na Avenida Joaquim Socrepa, mil cento e oitenta e nove Jardim Ibirapuera. Telefones três cinco três dois vinte e sete zero cinco nove nove meia três quatro vinte e um sessenta e um. Para pequenas e grandes soluções, Aliança Construções e Serviços. No ar, MT em ação. Mais transparência, mais cidadania. Caravana da transformação e saúde são os destaques do MT em ação. Cidadania. A sétima caravana da transformação, realizada em alta floresta, acumula recordes. O evento recebeu o maior público de todas as edições, o maior número de voluntários e a maior estrutura, com dez mil metros quadrados. Para muitas pessoas, as cirurgias oftalmológicas realizadas na caravana da transformação, significam a única chance de voltar a enxergar. É o caso do agricultor Domício Teixeira, de setenta e cinco anos, que mora em Nova Monte Verde. Ele operou de catarata e comemora a vida nova. Clareou tudo, vou dizer pra você. Estou enxergando até o que não precisava. Saúde. O governo do estado entregou cadeiras de rodas novas para trezentos pacientes atendidos no Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, em Cuiabá. As cadeiras são mais modernas e adaptadas à necessidade de cada paciente. A portadora de paralisia cerebral, Vanessa Gomes, ficou emocionada ao receber a cadeira, que vai facilitar a sua locomoção. Nossa, é maravilhoso, né? A gente precisa. A cadeira ajuda muito. O governo do estado anunciou ainda uma reforma completa no Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia. E tem mais. O Anuário da Confederação Nacional do Transporte revela que aumentou em Mato Grosso o número total de estradas federais e estaduais classificadas como ótimas. As ações do programa Pró-Estradas, executadas nos dois primeiros anos da atual gestão, contribuíram para colocar Mato Grosso em primeiro lugar no Centro-Oeste em estradas consideradas ótimas. Termina aqui. MT em ação. Um programa do governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. 93 FM de Sinop. Vai muito mais longe. Casa do Pescador. Sua concessionária náutica e amarra em Sinop. Motor de polpa e amarra. No cartão de crédito em até 10 vezes. Opção de financiamento em até 36 vezes com entrada de 20%. Ou participe do consórcio nacional e amarra em até 72 vezes. As melhores condições só na sua casa do pescador em Sinop. Na Avenida das Figueiras 329. Fone 3531 2456. Easy Pão Drive-Thru. Produtos de padaria fresquinhos na janela do seu carro. Pão quentinho todas as manhãs. E uma grande variedade de produtos deliciosamente irresistíveis. Pão francês, pão de queijo, mussarela, presunto. Tudo com o melhor preço da cidade é na Easy Pão. Então já sabe. Economia de tempo para aproveitar melhor o seu dia é na Easy Pão Drive-Thru. Na rotatória da Catedral, bem no centro. Fácil pra você. Drogaria Confiança. Bom atendimento. Os melhores preços e completa linha de medicamentos. Medicamentos com até 80% de desconto. Anticoncepcionais com até 50% de desconto. É muito mais desconto. Drogaria Confiança. Atitude de quem faz mais. Disque entrega 3532 5553 e 9934 5577. Avenida André Maggi. 6272 Jardim Violetas em frente ao Machado Vitória Reni. O som que bate forte. 93 FM. O Empório da Carne é o seu açougue dos finais de semana. Os melhores preços e qualidade incrível. Carne fresca todos os dias. Muitos produtos e artigos para o seu churrasco. Desde a cerveja gelada, aos temperos e toda a linha de acessórios como espetos, facas e tábuas. E aos domingos temos o churrasco e frango assado. Sem filas, ótimo atendimento, fácil acesso e estacionamento próprio. Empório da Carne. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93 FM. Vamos agora com a previsão do tempo para esta sexta-feira, 16 de junho. Para Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde, a previsão é de dia ensolarado e sem a possibilidade de chuva. A temperatura máxima será de 33 graus e mínima 19 graus. Para Nova Mutum, também não há possibilidade de chuva. O dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura máxima será de 32 graus e mínima 18 graus. Esta é a previsão do tempo. Dani Schneider para o Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e vinte e nove minutos. Para quem estava esperando o friozinho, ele não veio. Ficou só no ameaço. Só no vento. Só no vento e não veio. Aqui nessa região é complicado o frio. Está ruim de vir frio para cá. Mas Mato Grosso do Sul está bem frio lá. Está bem frio para lá. O Zé Carlos, vamos dar mais um giro no nosso estado? Vamos sim. Vamos agora para Sorriso, onde está o nosso correspondente repórter Wesley Tec. Ele vai trazer agora informações que o governo federal liberou a vacina de HPV para homens. Antigamente era só para meninas. É, para as mulheres. E agora está valendo para homens, crianças de até 16 anos de idade. Sorriso já vai dar o pontapé inicial. Vamos lá. Bom dia, ouvintes. Aqui do Jornal do 93. É um prazer falar com vocês. Estamos falando diretamente aqui de Sorriso. Olha só, novidade aqui na cidade. Vacina contra HPV é liberada para meninos de 11 a 14 anos. Meninos da faixa etária que eu acabei de citar já podem ser vacinados contra o HPV gratuitamente através do SUS. A vacina já está disponível nas unidades de saúde em Sorriso. A imunização contra HPV, que antes era indicada só para meninas de 9 a 13 anos, passa a ser disponibilizada também para os meninos. A decisão é do Ministério da Saúde e foi anunciada através de uma nota informativa às secretarias municipais. A alteração passa a valer a partir de junho de 2017 e fará parte dos próximos calendários nacional de vacinação. Os meninos que iniciaram a primeira dose da vacina contra HPV aos 14 anos, a segunda dose deverá ser administrada com intervalo mínimo de 6 meses e o máximo de 12 meses. Segundo o Ministério, a vacina é segura, eficaz e é a principal forma de prevenção contra 4 tipos de HPV. Por isso, é conhecida como quadrivalente. Essa imunização ajuda a prevenir o aparecimento do câncer do colo de útero, quarta maior causa de morte de mulheres, e nos homens protege contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que são diretamente relacionadas ao HPV por câncer no país. O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. Então, a partir do mês de junho de 2017, meninos da faixa etária de 11 a 14 anos começam a receber a vacina contra o HPV. De sorriso, Wesley Tecchio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Bacana! Além das meninas, agora os meninos também recebendo a vacina. Nada melhor do que você antecipar a doença, né? A saúde é você não ficar doente. A prevenção, exatamente. A prevenção. Por falar em prevenção, o seguro morreu de velho, né? É verdade. Por isso que a gente até falou, tem mais policial do que gente na Espanop. E o repórter Edinaldo Lobo conversou com o coronel Luiz Razeira, comandante do CR3, aqui do Nortão, do estado do Mato Grosso, que está atuando na Espanop com cerca de 80 policiais e reforço no patrulhamento externo e também interno do parque de exposições. Bem, nós estamos com um contingente de 80 policiais prontos para o trabalho aí na Espanop. E o trabalho nas ruas aqui de Sinop. Estamos recebendo o apoio de Cuiabá, 10 policiais do Comando Regional 1 e mais duas viaturas do BOPE que estão vindo a partir de amanhã para que possamos aqui policiar a nossa cidade. Quando falamos em um evento desse tamanho, que é a Espanop, nós não podemos esquecer o policiamento na nossa cidade diurnamente e noturnamente. Uma vez porque há um maior fluxo de pessoas no comércio, então nós temos que estar aí prestando o serviço de qualidade para a população, principalmente durante o dia. Então, nós estaremos com oito viaturas trabalhando durante o dia nas ruas e à noite, além desse apoio que está vindo de Cuiabá, nós temos o apoio aqui de Sorriso, aqui dos policiais de Sinop, junto com a Polícia Civil e o Bombeiro, para trabalhar aí dentro da Espanop. O grupo CAR estará patrulhando em volta da Cri Norte, uma vez que ficam vários veículos estacionados, evitar furtos, roubos e um contingente lá dentro. Estaremos trabalhando nas portarias, junto ao palco, onde acontecerá o evento, os cantores. E estaremos aí prontos, como todos os anos, para dar o apoio aí à Cri Norte e para que a população possa estar vindo ao evento com o segredo. 7h34. Muito bem, o repórter Edinaldo Louvo conversou também com o delegado regional, o doutor Sérgio Ribeiro. Ele falou sobre o policiamento e falou também do emprego de pelo menos 40 policiais dentro e fora da Espanop. Nós teremos aí mais de 30 policiais civis, trabalhando durante o período de exposição em Sinop. Teremos também duas equipes do Gói. Vamos estar aí também com o blindado da Polícia Civil. Foi encaminhado para cá também aquele caminhão do CIOSP, que vai trabalhar aqui na Espanop também, junto com o pessoal da Polícia Civil, com o pessoal da Polícia Militar. Vai ficar dentro da Espanop, ao lado ali do caminhão do Corpo de Bombeiros. Nós teremos também a questão do seu PAER, que chegará aí na quinta-feira com o helicóptero. Também será feito um projeto social também, em parceria com a Polícia Militar, com o projeto Luz da Manhã. O seu PAER fará voos com os alunos do programa Luz da Manhã, uma forma de incentivá-los a melhorar a cada dia. E assim, nós teremos aí cerca de 30 ou 40 policiais, mais os policiais do Gói, mais os policiais da região, mais os policiais civis de Sinop, que estarão atuando nas proximidades da Espanop, dentro da Espanop também. Tolerância zero para os delinquentes? Nós estamos aí trabalhando bastante para que todo indivíduo que cometa crime aqui em Sinop seja punido. Nós estamos tendo aí um sucesso relativo aí no combate à criminalidade. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93. Sete horas e trinta e seis minutos, está aí o policiamento. Se há uma coisa que a gente tem que parabenizar na CRI Norte sempre é a questão do policiamento, que todo ano vem crescendo e isso é sempre inovador. tanto a polícia militar quanto a polícia civil, a segurança privada, que tem vários homens, corpo de bombeiros, os brigadistas. Quer dizer, a questão de segurança, nota 10. Pena que metade dos policiais vão embora, né? Terminou a Espanop, todo mundo vai embora, aí acabou. Poderia ficar todo mundo aqui em Sinop, né? Poderia ficar pelo menos 10% daqueles que vêm fora, né? Ficava bacana aqui o policiamento, né? É, seria legal. A gente sabe também que cada um são locados nas suas respectivas cidades e a gente entende. E o CR3 faz a convocação, né? Parabéns aí à segurança da exposição. Nenhum carro furtado, nenhuma moto, nenhum dano de veículo, nenhum arrombamento para veículos. Parabéns à segurança. Quanto a isso, cara, sempre está evoluindo e é uma coisa muito bacana. A Acre Norte está muito bonita, o parque está muito bonito. Pena que o público esse ano não foi o público que a Associação dos Criadores e os Organizadores esperavam. Isso é uma realidade. O público ainda... Tivemos aí uma média, segundo informações que chegaram para a gente, de 11 mil pessoas na primeira noite. É diminuto em relação ao ano passado, né? 22, 20 e poucas mil pessoas, né? Então, essa foi a informação que chegou... Mas informação extraoficial, tá, gente? Quer dizer, que chegou para a gente. Agora, a expectativa é muito grande quanto a hoje, amanhã e domingo. Com o show da Ivete Sangalo, com o rodeio profissional... Deve aumentar o público. Até porque final de semana as famílias devem ir, com certeza, né? Porque aí as pessoas falam, mas quinta-feira foi feriado. Peraí, foi feriado no Brasil, em Sinop não. Sinop não foi feriado. Sinop foi ponto facultativo. Exatamente. O comércio abriu. 80% do comércio estava aberto. Então, foi um dia absolutamente normal para a Sinop na quinta-feira. Agora, para o restante do Brasil, sim, foi feriado. Para a Sinop, não. Foi ponto facultativo. Também, talvez, seja um dos motivos do público não ser também esse público que se esperava na abertura da Espanop. Mas amanhã já é sábado e tem hoje sexta e o show da Ivete Sangalo, que é esperado, segundo a estimativa, um dos maiores públicos da Cri Norte até hoje. O maior público, a segunda estimativa, foi no show do Gustavo Lima, 28 mil pessoas. Um público fantástico. Um público fantástico. Agora, a gente tem que entender também, né, José Carlos e Kiko, que o país está vivendo um momento terrível, né, gente? Uma crise danada. E se você for analisar também, o público é bom. Nem todas as exposições de alguns lugares do Brasil tem esse público, gente. Não, exatamente. É que nós somos gananciosos. Nós queremos 30, 40, 50. É que nós estamos acostumados com o bom, né, cara? Exatamente. Então, aí, a gente se acostuma, se acostuma mal. Mas você sabe o que é um evento aí com 11 mil pessoas? Ah, não. Totalizando 15 mil pessoas no total. É, o público é bom. O público é bom. É porque nós somos golosos. É, é que a gente fez 28 mil, não é que nem 30, 32. Mas o público não é ruim, não. Não, o público é bom. Se a gente for computar, o público é bom. E o parque está muito bonito. Muito bonito. A parte da CES, lá onde fica os restaurantes, lá, muito legal. Ficou uma passa, um túnel muito bacana. Os estandes, os expositores, as grandes empresas e as atrações também de primeira. Gente, estamos todos estourados. 7h40, obrigado, Zé. Bom dia. Ok, bom dia para você, Kiko Lobo. Também os nossos ouvintes da 93.1 FM em todas as cidades que neste momento nos acompanham e que vai continuar também ligados à nossa programação através do site www.radio93fm.com.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado, Lobão. Uma ótima manhã para você. Muito obrigado, bom dia a todos e um ótimo final de semana. Ótimo final de semana para todo mundo, ótima sexta-feira. Hoje é dia 16 de junho de 2017. Nosso Jornal da 93 fica por aqui. Mas você pode acessar www.radio93fm.com.br e acompanhar o nosso jornal na íntegra. Bom dia. Informação você ouve aqui.